Tchau, oi, oi, é amigo, é amigão Não sabia que você estava jogando baseball agora O que é? Tô jogando baseball não Então o que você tá fazendo com esse taco na calça? Que taco na calça cara? X, X, X Salve pra Sorocaba Salve, Sorocaba Morreu L Mercado, Mercado, Baleira Vou apontar o default Janela do Mercado Se quiser picar pra direita eu pulo também Passou Estranho daqui, estranho daqui Agora é essa É isso, mano Tranquilo aí, mano Suave Nossa, agora que eu vi, velho Nossa Dezenove meses Nossa, agora que eu vi, cara Nossa Eu fui solicitar Solicitar remoção de banimento lá da live do Lindinho Os mods do canal deram motivo para o seu banimento Acho que me telou o vírgula Tá banido Mano A revelia ela é dura Qual o nick de todos os mods do Lindinho? Acabou Galpoint Acabou Acabou chat aqui Acabou pra vocês mod do Lindinho Eu falei que a revelia é dura e a máquina de guerra gaulesa é gigantesca, cara Nossa Me passa os nick aí de todos os mods do Lindinho aí que caiu a casa, cara Caiu a casa pra todo mundo Ah, meu amigo Olha aí Nossa, velho Cara Eu falei a revelia é dura, cara A revelia é dura Né? Ah, esfolapato Slidin É... É... Todo mundo do Uruguai Acabou, cara Acabou Tem troca E tem troca Tamo junto Quase, hein? Quase 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 Pedi um perdão, né? Não, perdão nada, cara Que bom Você é ruim Ele também Ele é bom até 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 que bonzinho Só que o cara queria jogar com um level baixo assim também, mas tá tirando só É, fácil, né? Só podia aumentar o KD dele Ele só joga assim, velho, quando ele tá em live ele só joga assim É, mano Que porra é essa, mano? Que que foi isso? A gente só fez metade dessa série agora Tem mais dois de 15 Vambora Força Bora, 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 bora Sem pensar Vambora Um Dois Três Salve Salve Atleta de Jiu Jitsu aqui Certo É verdade que os pais do Liminha estão muito felizes com ela e ai na sua casa todo esse tempo Pois estão economizando dois mil reais de supermercado Por dia Por dia, né? Por dia Acredito aí que seja isso por dia aí, no mínimo, no mínimo, né? Se dinheiro traz felicidade? Mano, dinheiro não traz felicidade não, mano Pode ter o dinheiro que for Pode ganhar Você pode ganhar 100 mil, 200 mil Não traz felicidade, mano Traz felicidade de você trabalhar, mano Com as pessoas que você gosta, mano Trabalhar com as pessoas que você gosta Jogar feliz, contente Sem problemas, tá ligado? E só jogar, mano Por exemplo Por exemplo, pra mim O que mais me interessa hoje em dia Não é dinheiro É jogar, mano Dinheiro é consequência do seu trampo, mano Se você trampar bem Dinheiro vai vim Então é consequência, mano Não adianta Tem que fazer Sempre jogar com Com o time Que traga muita felicidade, tá ligado? Tipo Jogar solto Jogar livre Sem problemas nenhum Montar uma família Tá ligado? Com o time Ter um relacionamento bom Muito bom com todo mundo Que você seja aberto Falar com todo mundo Isso traz felicidade, mano Se jogar feliz Isso é uma saúde Isso é até a saúde mental boa Que traz felicidade, né? E, mano, dinheiro é consequência, mano Ganhar ou não Perder ou não Tudo é consequência, mano Tem que saber ganhar Tem que saber perder, mano Projetinho, Boltão? Projetinho? Bora de projetinho, Boltão? Ah, chega, né, Boltão? Esse time aí já deu, né, Boltão? Bora de projetinho, né? Bora de projetinho Esse time aí já deu Já deu o que tinha que dar, né? Já deu o que tinha que dar Bora de projetinho?